FSH alto, eu posso engravidar com FSH alto, que atrapalha ou não atrapalha para engravidar. E aqui nós vemos o que acontece quando nós temos o FSH alto. Começou nosso mês, menstruamos, e o nosso cérebro começou a produzir FSH. Ele está empurrando para que os folículos cresçam, mas acontece que os folículos não estão aí. Por quê? Porque eu tenho uma reserva ovariana provavelmente diminuída, e quando a reserva ovariana está diminuída, talvez naquele momento, naqueles 2, 3, 4, 5 dias iniciais, onde o FSH começa a subir para estimular aquele grupo, e depois meu cérebro acalma, o que aconteceu? O cérebro estimula, produz FSH, os folículos não estão aí, e o que acontece? O cérebro estimula mais e mais e mais, aumentando os níveis de FSH ainda, e os folículos ainda não estão presentes, e os folículos não crescem, e o cérebro não acalma, e ele não diminui a secreção de FSH. E aí nós temos o FSH que aumenta, aumenta, aumenta constantemente, e pode chegar a níveis muito altos, como 30, 40, 50. E nós vamos ter, naqueles momentos, ciclos irregulares, ciclos que podem demorar 35, 45 dias, 50, 60 dias, quando ainda temos alguns folículos. Por quê? Por mais que esses folículos, talvez naqueles 10 primeiros dias, nosso cérebro estava aumentando, 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 aumentando. Aumentou até 35, e só depois apareceu o folículo. Mas o folículo não aparece, porque o FSH aumentou. O folículo aparece, porque passaram 10, 15 dias. E os folículos, eles têm um período de amadurecimento. E quando temos muitos, tem folículo amadurecendo todo dia. Quando nós temos pouquíssimos, podemos ter um folículo pronto para crescer, um por semana. E se eu menstruei, dois dias depois que o último folículo estava bom, e eu começo uma estimulação, e o próximo folículo bom para crescer vai ser só daqui a uma semana, meu FSH vai subir, 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 até que o folículo, aquele que vai chegar daqui a uma semana, pronto, o amaduro para começar a crescer, ele comece a crescer, meu cérebro acalme, e aí sim ele começa a diminuir. Mulheres que têm FSH alto, que têm ciclo irregular ou anovulatório, quer dizer que passam 50, 60 dias sem menstruar, essas pacientes começam a ter dificuldades para engravidar. Quer dizer que o FSH aumenta, aumenta, não temos folículos, provavelmente vai ser muito mais difícil conseguir uma gravidez. Por quê? Porque o tempo passa, não temos ovulações, ou se temos ovulações, essas ovulações são fora do dia ideal. E às vezes perdemos. E quando temos FSH alto, mais o ciclo irregular, então menstruamos todo mês, menstruamos a cada 25, 28, 32, 33 dias. O que quer dizer? Mas eu fiz o FSH, meu FSH está em 15, por exemplo. Sendo que em geral, a gente sabe que ele seria o ideal que esteja a menor a 10. Mas temos um FSH aí no segundo, terceiro dia, fiz o check-up, e o médico me pediu, e eu tenho FSH, vamos pensar, de 17. Mas eu menstruo todo mês. O que está acontecendo? Meu cérebro percebe que tem pouco folículo, ele estimula muito, porque ele quer ter mais. Começam a crescer meus folículos, e eu tenho uma ovulação, mas meu FSH se mantém sempre alto. Em geral, esse paciente tem ciclo mais curto, e eu tenho uma ovulação, tenho ciclo regular, e consigo chances de gravidez, mas tenho que ficar muito de olho a que, se eu ovulo, talvez ovulo no oitavo ou nono dia, e não ovulo no décimo quarto. Então, talvez, nem relações eu estou tendo naquela época, porque acredito que não é necessário, mas acontece que eu já ovulei. Então, pacientes com FSH alto e ciclo regular, elas, em geral, vão conseguir, sim, ter gravidez.